No Vale do Aço, o fim de semana foi de muita comoção e tristeza para amigos e parentes de Maria da Penha Brasil. A ciclista de 55 anos foi atropelada por uma carreta na BR-381 em Antônio Dias. Mais de 70 ciclistas da região participaram do cortejo de despedida. Na manhã desta segunda-feira, amigos e parentes levaram o último adeus à Maria da Penha Brasil Sizoski, de 55 anos. A ciclista foi vítima de um atropelamento fatal no fim de semana na BR-381 em Antônio Dias. Os colegas lamentaram a morte. É muito triste, né? A gente perder uma parceira de pedal, uma pessoa que sempre incentivou a gente, estava na frente, cuidando, cuidadosa ela. Mas, infelizmente, teve essa fatalidade. É muito triste para a gente. Uma mulher muito querida no meio do pedal, sempre incentivava, sempre apoiava. Mudou muitas vidas aí no pedal, muita gente aí começou a pedalar através dela. Ela incentivava mesmo. Infelizmente, hoje, amanhecemos mais tristes hoje. É uma pessoa muito boa, querida, incentivava o esporte, né? O ciclismo. E, infelizmente, né? Que Deus conforte aí o coração de todos e da família. O acidente aconteceu neste trecho da BR-381 em Antônio Dias. No local, há um quebra-mola e estreitamento da pista em função das obras de duplicação da BR-381. Segundo testemunhas, o grupo de ciclistas seguia sentido Belo Horizonte quando parou por causa do estreitamento. Maria da Penha se desequilibrou e foi atropelada pela carreta. O atropelamento foi próximo à ponte Sacarvalho. No local, não há acostamentos e o trânsito é intenso. Nas redes sociais, a prefeitura de Antônio Dias lamentou a morte da ciclista. Em nove anos, este é o quinto atropelamento fatal em que os ciclistas são as vítimas na região do Vale do Aço. O último foi em agosto do ano passado. Volmar Cardoso, de 50 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão na BR-381, também em Antônio Dias.